Então vamos lá, novidades da semana, tem bastante coisa essa semana, pessoal, vou procurar ser bem sucinto, Ferragi, vamos seguir a mesma linha que a gente seguiu com o Luquinhas na sexta passada, com o Lucas, na verdade, Lucas Lopes na semana passada, eu falo da novidade, ou do conjunto de novidades, você fala, não sei o que é, né, não sei nem se é de comer ou passar no cabelo, achei bom, achei ruim, achei bom, achei ótimo, ou se eu conseguir, eu vou testar hoje, beleza? Então são esses cinco itens aí, tá? Então vamos começando com segurança e rede. Os private links, o que são os private links, né, é a conexão entre serviços públicos com serviços privados, então, por exemplo, o API Gateway, ele é nativamente um serviço público, ele tem private links para você poder fazer a interligação entre esse serviço público, então você abre a sua API via API Gateway lá fora, e ele faz uma conexão, por exemplo, com o banco de dados interno. Ele tem diversos componentes do private gateway, e agora ele suporta permissionamento granular, antes você só conseguia fazer o seguinte, ó, private gateway eu dou acesso para o Ferragi, hoje você pode dizer, ó, o private gateway tal, que faz integração com o banco de dados tal, esse eu dou acesso para o Ferragi para ele mexer, o outro não. Então é um improvement do IAM, né, que permite a granularidade do private link. E aí, Ferragi? É de começo aí? Não conhece o private link? Beleza, Cognito. Novidade no Cognito, agora o Cognito, ele suporta a autenticação nativa com o Apple Out, então ele já suportava Google, Facebook e algumas outras, para quem não sabe, o Cognito, ele é uma interface de centralização de autenticação, onde você pode fazer com que, você pode colocar na frente da tua aplicação, para login na sua aplicação, e aí ele suporta o Alt, né, mas já tem integração nativa com alguns players, então eu consigo, por exemplo, me autenticar na tua aplicação via Google. E uma vez autenticado via Google, ele identifica que aquela conta do Google é o Flávio, e aí dentro do Cognito você consegue criar um pool, um pool de permissão, e dizer que aquele grupo ao qual o Flávio está tem, por exemplo, acesso ao nível pago da sua aplicação, ao nível gratuito, ou o cara pode fazer o auto login na sua aplicação, ele vai ganhar o tier gratuito, né, o freemium, e depois, se eu pagar, eu posso pular de nível, né, o Cognito ajuda você a fazer isso, a novidade é que agora ele tem autenticação com a Apple, autenticação Apple, então eu tenho, sei lá, o meu Mac aqui, eu posso, e eu tenho uma conta na Apple, eu posso me autenticar no seu sistema usando o Cognito, você não precisa fazer isso, você já está pronto no próprio Cognito. E aí, Ferragem? Eu já vendi minha alma para o Google, então, para mim, essa aí não aplica muito. Mas suporta a autenticação com o Google. É o Google já aceitável, já aceitável. Então é bom, vai, é bom. O Google é ciumento, se eu vender minha alma para a Apple também, ele fica com ciúme. Entendi, saquei, saquei, saquei. Outra novidade, Transit Gateway agora suporta a Interregion Peering para diversas outras regiões, não só algumas que eram suportadas, o que faz com que São Paulo esteja na jogar, esteja na jogada, né? Então, para quem não sabe, o Transit Gateway é um serviço da Amazon relativamente novo, que ele faz com que você consiga plugar todas as suas VPNs, o seu Direct Connect, os seus Peering entre VPCs nele, para facilitar e simplificar a organização de redes muito grandes, muito complexas, né? E agora ele suporta o Peering Interregion, isso faz com que, se eu tiver um Transit Gateway em São Paulo, por exemplo, eu posso plugar um Peering com Norte e Virgínia, seja da minha conta ou de uma outra conta, para poder simplificar ali a minha organização. É como se fosse um hub de conexões dentro do WS que agora suporta Peering entre regiões. O que você acha da novidade, Ferrage? Isso aí eu acho bem interessante, né? A gente tem visto cada vez mais, assim, a nuvem, ela possibilita essa questão de você ter workloads em diversas regiões, por questão até de resiliência de aplicação. E custo, às vezes, né? E custo, às vezes, né? Custo, é. Eu deixo uma parte aqui e uma parte lá, né? Exato. Até, assim, a ligação do teu ambiente on-premise com o data center que esteja em São Paulo e a reconexão disso com todos os teus workloads que estão em outras regiões. Então, acho que isso aí é muito aplicável e muito interessante. Exato, é. Acho que esse aqui entra como ótimo, né? Testar não, porque... Não sabe o que é testar, porque... Porque a gente já testou com... Não, não, porque a gente já testou isso, mas usando o Multi-Region lá nos Estados Unidos, né? Porque dentro das regiões dos Estados Unidos já estava suportado, né? Agora ele expandiu para outras regiões, a novidade é essa. Cara, database e big data tem coisa pra caramba. Se prepara aí, Ferrage. Neptune, agora suporta instâncias do tipo T3. Ele é um banco de dados de gráfico. Ele suporta, por exemplo, a Apache GR e tal. Ele é um banco de dados específico para gráfico. A gente tem usado pouco aqui com clientes nossos, pra falar a verdade. Mas todo o serviço da Amazon, quando ele é lançado, serviços que não são serveras, né? Serviços que usam instâncias, que tem o poder computacional definido, né? Por exemplo, tanto de memória, tanto de CPU, como é o caso do Neptune. A Amazon não lança instâncias do tipo T. Ela sempre lança instâncias maiores. Por quê? As instâncias T, elas são mais baratas, mas elas são mais complexas. Porque elas têm crédito de CPU, elas têm algumas regras específicas que deixam isso mais complexo. Então, a novidade é que agora eu posso ter um Neptune menor, um Neptune mais barato, né? O que você acha, Ferrage? É, eu acho que isso aí entra muito naquela questão de você testar serviços inovadores com um pouco... Exato. Sem necessidade de fazer grandes investimentos, né? Então, assim, o Neptune é um banco de dados muito específico, mas que ele traz benefícios para certas aplicações. E aí, com essa novidade, com essa novidade, eu acho que a expectativa é de que a gente possa aí ver mais workloads que possam tomar benefício desse tipo de aplicação mais específica. Testar mais, né? Eu, por verdade, eu acho ótimo, cara. Sempre que um recurso é disponível numa granulidade menor, eu acho ótimo. Próximo ponto, né? Ainda está em review, mas a AWS anunciou o RDS Proxy, os RDS Proxys. Esse é um cara que a gente estava ansioso, esperando, né? O que ele é? O banco de dados relacional, os RDS, né? Que é o serviço de banco de dados relacional da Amazon, ele tem algumas limitações da própria arquitetura do SQL, né? Da própria natureza do banco de dados relacional. E uma das grandes dificuldades é a gente conseguir escalar, né? O RDS Proxy é o quê? Ele é um cara que vai ficar na frente do RDS, entre o RDS e a sua aplicação, e ele vai gerir as conexões. Exemplo, eu posso ter mil conexões, o que é um problema para uma quantidade relacional, né? Eu posso ter mil conexões, porém, usando o Proxy, essas mil conexões vão estar no Proxy. E aí o Proxy vai fazer só uma conexão com o seu RDS, com o seu banco de dados mesmo. E aí você vai facilitar um monte de coisas, como a parte de autenticação e tal e tudo mais. Ele está em review ainda, confesso que não testamos, mas esse é um cara que eu vou testar hoje. Se eu conseguir, eu vou testar hoje, na verdade, né? Se eu couber no meu tempo, eu vou testar hoje. Talvez não hoje, porque hoje é feriadão, talvez na segunda-feira. E você, Ferragi? Quem nunca teve problema é para o banco de dados, que atire o primeiro SQL, né? Porque... É, cara... Que deu o primeiro update somewhere, né? É, cara, tipo assim, performance do banco de dados é sempre uma questão complexa, né? Como escalar, como... E acho que quanto mais funcionalidades aí, eu acho que é muito interessante. Boa. RDS e Oracle agora suportam o Apex. Para quem não sabe, o Apex, ele é uma... O Apex, ele é uma aplicação da Amazon, como se fosse, entre aspas, um PHP My Admin para Oracle, mas do Nadão, que agora ele é suportado pelo RDS. Então eu posso plugar no RDS. O que você acha, Ferragi? Muito bom, muito bom. É, eu acho ótimo, porque eu já tive caso de cliente que pediu e não dava para rolar. Para quem não sabe, o RDS é o banco de dados relacional gerenciado, ele tem suas limitações, né? Por exemplo, você não consegue logar no sistema operacional dele. Então algumas coisas ficam difíceis de fazer, porque, sei lá, no caso do Oracle, a documentação lá do Apex dizia que você tinha que logar na instância e rodar alguns comandos. E não dá para fazer isso, porque você não loga. Agora a Amazon instrumentou isso. SQL Server. Essa aqui eu quero testar a Zap. O RDS agora ele suporta o Interregional Replication. Então eu posso ter, não era suportado pelo SQL Server, pelo Microsoft SQL. E agora eu posso ter, por exemplo, um banco de dados em Norte de Virgínia e uma réplica em São Paulo. Isso vai trazer uma redução gigantesca de custo. Por quê? Porque eu posso ter uma réplica pequenininha em São Paulo e fazer o meu DR aqui em São Paulo, né? Fazendo a replicação, usando a própria replicação do RDS em outra região. E também pode ajudar muito na parte de performance, de escalar. Porque eu posso ter um banco de dados de escrita em Norte de Virgínia, por exemplo, e três, quatro réplicas de leitura em São Paulo. Então eu posso deixar a leitura muito mais rápida aqui em São Paulo. Mesmo a escrita para determinadas aplicações, pode ser que isso faça muito sentido. O que você acha, Ferraz? Isso aí eu acho que é um exemplo clássico de alguns termos que a gente acaba banalizando na nuvem, e um deles é a própria replicação de banco de dados. Hoje a facilidade que você tem de criar uma réplica no serviço do RDS é tão simples que a gente acaba nem levando mais em consideração como que isso é traumático de se fazer. Os controles que você tem que ter para você ter a garantia de uma consistência de dados, da indepotência dessa comunicação. E isso, tipo, numa interface hoje do RDS, é um negócio super simples. Ele está a um clique de distância e você tem uma instância replicada funcionando perfeitamente. Então você literalmente banaliza uma questão que é super complexa e complicada. Eu brinco que os DBAs, na verdade, sempre existiu DBA de infra e de app, DBA mais de performance, de query e tal, e DBA de infraestrutura. Esse DBA de infraestrutura, ele tem que viver esse mundo nosso, porque se não viver esse mundo nosso, ele está com os dias contados, porque cada vez menos tem valor o cara que consegue instrumentar um backup, uma replicação e tal. O que vale mais hoje é o cara saber ali no detalhe se o dado está sendo replicado de forma efetiva, se a performance está adequada, se a aplicação está usando o dado da forma correta, se a estrutura do dado. Então cada vez mais os DBAs, né, eles têm que ir para esse mundo de analytics, para esse mundo de performance, para esse mundo de entendimento das aplicações, né, e, cara, a infraestrutura cada vez mais está instrumentada, como o Ferragi falou, a um clique, né. Redshift, esse aqui é um outro recurso que traz como benefício algumas duas semanas atrás eu anunciei a possibilidade de você desligar e ligar o Redshift, né, os nós do Redshift. O Redshift é o banco de dados relacional para a AWS especializado em criação de data warehouse, de DW, né, de dados quentes para consulta de BI, para consulta analítica, né. E esse cara não suportava o desligamento, agora ele suporta. E uma estratégia que a gente sempre faz em EC2, né, por exemplo, sei lá, à noite ou em determinados períodos do mês ou do ano, eu trocar o tipo da instância para ser mais econômica. Com o Redshift isso era muito custoso, porque você tinha que tirar um snapshot do seu Redshift e criar ele de novo. Então isso demorava muito tempo, não é uma coisa que você podia fazer todo dia. Agora ele suporta a troca rápida de nós. Então eu posso ir lá e falar assim, agora eu quero que o meu nó não seja mais M5X large, seja T3, não são esses tipos, tá, mas seja C5 large, por exemplo. E aí ele vai fazer isso de forma muito rápida e o que o review diz, eu não testei ainda, mas o que o review diz é que sem downtime, então eu posso fazer, sei lá, trocar à noite o tipo quando eu estou usando menos e aumentar de dia de forma mais rápida. o cara não sabe o que é, bom, ótimo, ou vai testar hoje, Ferragi? Acho muito bom, cara. De novo, nessa banalização, a gente acaba ficando até desconsiderando tudo o que acontece por baixo dos panos. Se trocar um tipo de nó, você literalmente está recriando uma outra instância, em outro local, em outro hardware, e toda essa transição, ela sendo tão transparente assim, a gente acaba ficando até anestesiado para o que acontece embaixo, é uma operação bem complexa, como o Flávio falou, se você tiver que fazer isso manualmente, isso envolve você fazer um dump do teu banco, você tirar lá o snapshot, restaurar, checar compatibilidades, cara, você fazer isso com um clique, isso acontecer de maneira imediata, assim, você vê o nível de sofisticação que está se rolando por baixo para que tudo isso aconteça para você de uma forma transparente. É, aquela história, os maiores engenheiros de dados hoje trabalham em empresas como a AWS, Beleza, outra coisa, cara, muito parecido com o Neptune, só que para a Kafka, a Kafka agora liberou as instâncias do tipo T3 para brokers, o que vai levar uma possibilidade de um Kafka com um custo menor, de menos de 2.5 dólares dia, que vai dar aí 2.5 dólares dia vezes 31, vai, então aí vai diminuir o custo de um broker de Kafka que antes era acima de 1.000 dólares para menos de 1.000 dólares. Kafka aí, que é uma tecnologia ótima, né, e aí agora é mais acessível, né, tem a tendência de ver mais clientes aí utilizando. É, para quem não conhece o Apache Kafka, na verdade, ele é, por baixo dos planos, ele é um banco de dados, mas ele virou muito mais do que isso, é uma ferramenta de, de, é, é um hub de eventos, né, então você consegue mandar o evento, fazer, usar o conceito de, de, é, pub sub, né, então você tem gente publicando ali num tópico e gente lendo aquele tópico e, é, você consegue fazer uma lógica de, uma lógica de evento bem interessante, assim, você acaba desacoplando ali dentro da aplicação, você não tem o componente 1 que manda para o 2, que manda para o 3, que manda para o 4, o componente 1 manda para um tópico e todo mundo ouve, né, e o MSK, o MSK é o Kafka gerenciado da AWS, então eu posso subir e ser 2, mas eu posso também usar o gerenciado. É, outro ponto, Cassandra gerenciado, a Amazon lançou, né, recente, estava em review e foi lançado recentemente o Cassandra Service da AWS, que é um banco de dados utilizado por empresas só como o Netflix, por exemplo, é, é do projeto Apache, né, então é o Apache Cassandra, e a Amazon fez agora, montou agora o gerenciado dela, que é totalmente compatível com o Apache Cassandra, e agora ele suporta tags, né, é uma mudancinha boa, eu acho bom, né, mas isso acontece com todos os produtos da Amazon, quando ela lança, ela lança capado de funcionalidade, por exemplo, isso não suportava nem tags, agora ele suporta tags. O que você acha, o Ferragio? É, tagamento é sempre muito importante, né, assim, é uma coisa que a gente às vezes releva um pouco, mas na hora que você vai avaliar a sua infraestrutura em termos de organização, isso é uma coisa essencial, né, você poder... Na hora que o cliente briga com a gente, falando que quer separar o centro de custo, que esse serviço não estava suportando tag, é uma decepção ali para a gente, né, a gente fica com a cara... Essa questão dos tags, né, assim, é uma coisa que às vezes é um pouco relevada, mas você tem que usar isso sempre a seu favor, né, os tags, eles vão te influenciar no qual grupo de backup você está aplicando, qual métrica de centro de custo você está tirando relatórios, quer dizer, você consegue expandir um universo de tags aí para N funcionalidades práticas que trazem muito benefício. Pode fazer uma automatização baseada em uma tag, né, então é só automático, só desligo e ligo esse ambiente que é desenvolvimento, né, porque ele está com a tag ambiente igual a dev, por exemplo, né. Quanto mais procedural for a tua infraestrutura, ou seja, quanto mais automatizada, mais benefício você vai ter de ter a tua infraestrutura bem documentada, e a tag é exatamente o reflexo disso. Exato. Aí depois, um outro suporte aqui do Cassandra, que é o suporte de colunas baseado em contadores, então é uma coisa mais técnica, específica de banco, mas agora se eu tenho um contador específico, então vamos supor, eu tenho um contador de produtos, eu tenho lá, hoje eu tenho 10 produtos, eu posso até ter 20 produtos, eu posso utilizar o Cassandra para uma relação colonar disso, e eu posso criar uma coluna nova baseada em um contador específico, né. Cara, é uma funcionalidade que eu acho bom, dava para automatizar antes, não vejo grandes novidades aí. Esse aí é de comer, né. Pelo jeito, alguém não entendeu aqui. Bora. Data Exchange, cara, Data Exchange é um serviço animal da AWS, é um serviço que traz uma ideia muito legal, a ideia de você pegar, buscar dados em FTP, em outras clouds, e normatizar esses dados, né. Cara, é um negócio muito legal para construção e otimização de Data Lake, né, então você pode buscar, por exemplo, dados no FTP, e trazer esse dado para o S3, você pode fazer coleta de dados em um servidor SSH, em um servidor, ele suporta vários, vários protocolos, e vários clouds, inclusive, e a novidade é que agora ele é ISO Compliance, né, então ele é compliance com 9001, 2701, que é a segurança da informação, a ISO que fala sobre segurança da informação e tal, isso é muito legal para quando você quiser colocar isso num projeto de um banco, por exemplo, né, o que você acha, Ferragem? É, empresas que seguem, né, em alguma normatização específica, tem algum processo IT, ou alguma coisa que ele acaba tendo seguir determinado padrão, né, então isso aí é super aplicável. Exato, eu acho bom, não é uau, é, novidades que estão acontecendo o tempo todo na AWS, né, não é uma grande novidade. EMR suporta, criou uma nova versão chamada 6.00, que agora suporta a Amazon Linux 2, é, o EMR, para quem não sabe, é o serviço de Map Reducing da Amazon, então é o Hadoop gerenciado da AWS, então ele consegue escalar lá um cluster infinito muito grande para você processar a massa de dados muito rapidamente, para, principalmente para BI, ETL e tal, a novidade é que a versão nova agora suporta novas versões do Apache Hadoop, de Hive, de tudo que é suportado pelo EMR, é, e a cereja do bolo aí, acho que é o suporte Amazon Linux 2, para quem não sabe, Amazon Linux 2, é o Red Hat Like da Amazon, que ele é baseado no, claro, se ele é Red Hat Like, ele é baseado no Red Hat, mas, é, o Amazon Linux é baseado no Red Hat 6, Enterprise 6, e o Amazon Linux 2 é baseado no Red Hat 7, né, então a novidade aqui é que agora a gente suporta Libs mais modernas, fica tudo muito mais facilitado, né, o que você acha, Ferragem? É, Hadoop, né, assim, subir um Hadoop na mão, um cluster de Hadoop super complexo, de novo, como você, às vezes, banaliza algumas coisas no cloud, né, hoje você tem a possibilidade de fazer um cluster aí com uma tecnologia super avançada de processamento paralelizado, aí que você, de novo, tá, tipo, super fácil de você provisionar, super fácil de você configurar, super fácil de você operar. Exato, e o que é mais legal, antes você, pra você ter um cluster de você processar e destruir, né, isso é animal, né, e isso para console, não precisa nem ser automatizado via API ou via CLI, então, você pode ir lá e falar assim, cara, execute esse evento pra mim, agora, aí ele vai lá, busca no S3 os dados, busca no S3 o seu script, vai processar com todas as técnicas de HPC, né, exato, processa e depois destrói, né, então você vai gastar, quer dizer, aquela história, né, ao invés de você levar 10 horas, se você levar 10 horas ou uma hora, você vai gastar o mesmo preço, por quê? Porque você vai subir muito mais nós, vai processar muito mais. Vai ter o resultado muito mais rápido, né, vai processar o teu batch ali de uma maneira, assim, impressionante. Exato, exato. Aí a novidade do QuickSight, QuickSight, pra quem não sabe, ele é o, é a Vue, é o front-end de BI, o dashboard de BI da AWS, né, ele, cara, é um menino ainda, tá amadurecendo, ele é muito júnior, eu brinco que ele é um Excel+, mas ainda é um Power BI menos, né, então, é, traz algumas novidades visuais aí e otimizações no drill down, é, cara, eu acho bom, né, confesso que não, confesso que não, não testei, mas cara, se é uma novidade no QuickSight, que é um serviço que, é, leva, é, viu, né, leva dashboard de BI de uma forma bem barata, bem econômica, bem simples, é, eu acho legal também porque é competidor desses caras aí, como o Tableau, ainda não é, né, porque ainda não tem esse nível de maturidade, mas, tomara que chegue lá, o que você acha, Ferrari? É, assim, cara, sensacional, né, assim, os dados são tão bons quanto que você consegue extrair deles, né, sempre que você tem novas ferramentas para você, é, visualmente interpretar as suas informações de data lake, de BI, assim, isso traz um valor enorme para você conseguir trazer isso para dentro do teu negócio, trazer insights sejam relevantes para a tua operação no dia a dia, né, então, É, e o QuickSite, cara, é bem de user, ele é para, cara, para um gestor ali, olhar os dados ali, no caso pessoal de tecnologia, né, olhar os dados ali do Service Desk, olhar os dados de venda de um produto, de estoque, é uma coisa bem, é, arrasta e clica, clica e arrasta mesmo, é, ele tem, ele suporta hoje três métricas já de machine learning, né, então ele suporta forecasting, ele suporta text tracking para poder, interpretar o que o texto está dizendo, é, e ele suporta mais uma coisa que eu esqueci o que era, mas ele tem, ele tem, já tem suporte a três métricas de machine learning, então aos pouquinhos ele está ganhando o corpo, né. E nada como você trazer as pessoas que estão dentro da operação mesmo, para poder fazer essas análises, porque elas que conhecem realmente as métricas são importantes, e quando você dá ferramentas para empoderar essas pessoas, você vai refletir exatamente na qualidade das métricas, na precisão, nas informações que você está retirando. Exato. Agora o serviço de Amazon Blockchain, né, o Blockchain privado da AWS, suporta a integração com o CloudWatch, então agora ele manda métricas para o CloudWatch, eu acho bom, mas é aquelas coisas, né, o tipo de coisa que eu deveria ter faz tempo, né. Opa, hoje eu vou minerar Bitcoin nos servidores da rede, então. Não, porque é privado, só se você criar a sua própria criptomoeda. Beleza, agora vamos para Compute Storage, Nive DCV é uma empresa que a AWS comprou há algum tempo, né, 2016 talvez, uns dois, três anos que ela comprou, e agora ela liberou, a Nive, na verdade, a AWS comprou, né, e ela liberou o DCV para uso Pryle durante 90 dias. Cara, é uma ferramenta para abstração de desktops virtuais, mas para HPC, sabe, então para você poder usar o EC2, como se fosse um Workspaces, mas específico para HPC, com alto poder de processamento, GPU e tal, liberou Trial por 90 dias, eu acho que é uma iniciativa parecida com o que rolou com o CloudEndure, que a Amazon comprou o serviço, depois ela trouxe sem custo, você paga só o poder computacional por baixo dos panos, né, o Nive já é assim, e o DCV agora também, então você pode ir lá e criar Trial os 90 dias, quantas vezes você quiser. Legal, acho bom para experimentar, né? É, eu acho exatamente, acho bom para experimentar, mas confesso que não conheço, assim, nunca tive, pelo menos eu, a da rede eu não sei, mas o Flávio nunca participou de um caso de uso de Nive DC. É, talvez como a gente está falando aí, de utilizar um back-end para fazer uma HPC, isso talvez seja para aplicações muito específicas, então você vai trabalhar com uma ciência de dados, algum trabalho de modelos matemáticos e tal, e você vai precisar no back-end ter um processamento, isso seja bastante aplicável, né? Sim, eu estou até estudando o caso de uso isso para dois clientes nossos, que são clientes de vídeo, de processamento de vídeo, que usa muito, desclops muito grandes para processamento de vídeo, os workspace ficam relativamente caras, né? E aí nós estamos estudando para esse cara, a gente colocar para a renderização de, 3D Max, como chama mesmo o carinha lá do 3D Max? Ferraz, você participou de um projeto desse comigo, né? Do... Render... Puta, me deu um branco, mas é um gerenciador de renderformer, né? Exatamente, gerenciador de renderformer das ferramentas lá do 3D Studio Max, do Maia e tal, esqueci o nome também. Então nós estamos pensando em fazer uma POC desse cara com esse nosso cliente. Acho que é BackRender, ou alguma coisa assim. BackBurner, BackBurner. BackBurner. Isso, exatamente. Depois, cara, o ECS, ele trouxe, a gente vai falar de várias novidades com relação ao ECS, tá? O CS Silvergate. Então, uma delas é que ele agora suporta nativamente o EFS. Você poderia montar dentro lá do seu EFS, no seu container, né? Exportar a Lib dentro do container ali, as Libs do NFS, porque o EFS é um NFS gerenciado da Amazon, mas isso era muito trabalhoso. agora ele suporta nativamente no Nó, né? Então você consegue fazer o EFS, ele faz com que o Nó monte já o EFS. Para quê? Para você poder ter ali uma aplicação distribuída onde todos os Nó, os containers da sua aplicação, né? Eles gravem dentro do EFS. ele suporta, inclusive suporta a Firegate. Muito bom, né? Mas sempre uma dificuldade muito grande que a gente tem quando a gente vai clusterizar um ambiente aí, né? Exato. A questão da persistência de dados, né? Perpensa de dados, sempre a dor no calo, né? Exato. Assim, o cara está vendo uma aplicação monolítica ali que o cara tem, o cara salva a formação local e essa transição é sempre muito dolorosa, né? E aí, quando você transporta isso para um drive que está mapeado remotamente ali, você simplifica essa questão. Obviamente, ainda você vai ter que tratar, né? Tipo, quem está, dos nós que está gerenciando essa escrita, mas ainda assim, tipo, facilita muito, né? Essa adaptação da aplicação para você poder transportar cada vez mais esses workloads mais antigos para uma realidade mais escalável. Você consegue enganar a aplicação, né? Você consegue fingir que a aplicação está gravando no HDzinho dela. Na verdade, ela está gravando em rede, onde tem um monte de outros nós que estão no balanceador. E todos os participantes têm aquela informação. Exato. Outra novidade, Fargate. Agora, o disco efêmero do Fargate é de 20 giga e não mais de 10. É uma novidade e tal, mas é aquela coisa, né? Tem mais a ver com adaptar as legadas com a realidade do Fargate. porque se você usar mais de 10 giga no disco efêmero de um container, né? Coisas muito específicas, né? O que você acha? É, assim, se você está considerando um disco que ele vai existir por um curto período de tempo, talvez não seja o ideal você salvar coisas que você não vai consumir lá imediatamente, né? Então, é... É, mas é coisa temporária, né? Usar uma coisa temporária. De repente, sua aplicação ser muito grande, talvez. Talvez seja. Sua aplicação é muito grande, mas, pô, a sua aplicação ter 10 giga vai e aplicação é grande, hein? É, bom estar lá, bom ter essa opção, né? Mas não vamos se empolgar muito e ficar salvando informações dentro desse disco porque ele vai se desintegrar junto com a instância. Exato. Agora eu vou trazer todas as melhorias de Fargate de uma vez, até para a gente porque o tempo está curto, a gente já estourou o tempo de novo. Mas é... Melhorias no Network Stats, então ele traz agora melhorias e utilizar versões mais novas do Network Stats para poder gerar métricas no CloudWatch de estatísticas de rede. Então, pacotes, pacotes por segundo, esse tipo de coisa, né? Data transfer e tal. Erros e tal. Suporte ao SISDIG para facilidade de 3. Então, o Fargate agora, ele tem uma porta de entrada melhor no sistema operacional, né? Que o Fargate, ele... Para quem não sabe, o Fargate é container como serviço, né? Então, ao invés de você contratar um EC2 e pôr os containers lá dentro, você... O Fargate, ele te dá o container, você paga pelo memória e CPU usado pelo período que o container ficou vivo. E agora ele tem a... Ele suporta o CapSysPtrace que ele permite que você... É um cara que permite que você use coisas como o SISDIG para você poder coletar mais informações do sistema operacional para mandar para o ferro de monitoramento como o próprio CloudWatch ou um Datadome. E depois, as métricas de rede, que são essas métricas extraídas, né? Acima, elas... Elas têm integração direta com o CloudWatch. O que você acha desse monte de novidade que saiu nesse patch da versão nova do Fargate? É, acho super interessante. Eu até convido as pessoas que já estão se experimentando, já ter alguma infraestrutura em cima de container para testar, às vezes, subir uma infraestrutura paralela em cima de Fargate porque realmente a experiência é muito interessante, né? Tanto de console de gerenciamento... Quando migrar, só não esqueça os EC2 antigos ligados, né? A gente tem visto alguns casos assim, né? Mas, assim, é justamente assim, você ter algumas estruturas híbridas, né? No início e depois, na medida que você vai migrando, você lembrar de se descontinuar os teus EC2 que ficaram para trás. A regra é a seguinte, pessoal. O Fargate é algo entre uso de container em EC2 e serverless. É isso. É container como serviço. Então, se você tem containers que não vão ficar ligados 24 por 7, que não vão gastar muito recurso 24 por 7, em geral, vale a pena ir para o Fargate. Por quê? Porque você só paga pelo tempo que o container está rodando. Então, num EC2, seja via EKS, via Kubernetes, apesar que o Kubernetes agora suporta a Fargate, para quem não sabe, mas quando você tem um EC2 com os containers lá dentro, você tem sempre um pouco de recurso ocioso. E aquele recurso ocioso está ligado 24 por 7 para a maior parte dos workloads. Então, o uso de Fargate é um cara que tem que ser visto sempre. É, e de novo, essa abstração de camadas, né? A short eu quero testar essas novidades. Toda a infraestrutura que está por baixo, né? Então, assim, na medida que você evolui para uma nova camada, você adiciona a sofisticação na outra aplicação, você abstrae as camadas que antes você gerenciava. Então, isso vai te trazer uma redução de trabalho até, né? Sim. Depois, Hub Migration, agora taguei automático os resultados do Custetrack. Então, quando você faz o, usa o Migration Hub, o Migration Hub é um conjunto de várias ferramentas da Amos de migração para você migrar, principalmente de on-premise ou outras clouds para a AWS. Então, ele tem o Cloud Endure, ele tem o SMS, que é a ferramenta que conecta no Vcenter e já migra todas as suas VMs para a AWS e tal. Tem também a ferramenta de Discovery, que você consegue fazer o Discovery, rodar um agente dentro dos seus servidores para você poder saber quanto você gastaria, quais recursos você utiliza na AWS. Agora, ele suporta tag. Então, quando você importa esses caras, você já consegue dizer quais são os workloads e esse cara já vem tagueado do outro lado por todas essas questões de tag que a gente já falou. Eu acho ótimo. Maravilha, facilita. É um negócio bem simples pelo que eu li do review dele, do anúncio dele, mas eu acho ótimo. Mas é na linha de por que deixar para fazer depois algo que você pode fazer agora. Então, você já migra com as informações de tags, você já está com o problema resolvido, você já vai ter as informações aí na tua mão. Então, ótima informação. Exato. Launch Wizard para HANA, para SAP HANA. Então, assim, para quem não conhece o Launch Wizard, é um wizardzinho da Amazon que você coloca ali as suas informações, ele tem suporte para um montão de coisas e agora ele tem suporte para SAP HANA. Então, você pode colocar as informações que você recebe lá no landscape do próprio sizing que você faz no seu HANA, no seu SAP que você está rodando, aí você joga esses dados no wizard e ele já diz para você o que você vai ter que usar dentro do AWS, fazer uma análise do que você vai ter que usar na AWS e o Launch Wizard tem um botão que você aperta e ele cria a infraestrutura. Então, ele cria o seu SAP HANA, cara. É claro que depois você vai ter que jogar os dados, parametrizar e tal, mas ele vai criar a sua infraestrutura do SAP HANA, seus servidores, se você vai usar o FS para guardar os dados do SAP, ele vai criar também e tal e tudo mais. O que você acha, Ferragi? A que ponto chegamos da banalização? Hoje, uma infraestrutura de banco de dados para SAP virou banal a ponto de provisionar um clique com o wizard. Exato. aonde estamos chegando? Aonde estamos chegando? Servidores. A gente já tinha bastante facilidade no marketplace, sei lá, com as imagens da Bitnami, isso já era um processo que já era fácil, mas não chegava a ser um wizard. Um wizard, cara, explode o nível de simplicidade que a gente tem para fazer algo que é extremamente complexo. E, obviamente, que depois você vai ter que parametrizar e tudo mais, SAP não é brincadeira de criança, mas, ainda assim, como que isso abre possibilidades. Exato. Ops, quebrou aqui, vamos trazer tudo de uma vez para não ficar feio. Então, agora, DevOps, Martini Learning e Inteligente Artificial. Novidades no Elastic Beanstalk, para quem não sabe, Elastic Beanstalk é a ferramenta da Amazon que não tem custo, mas que cria recursos computacionais para fazer rodar a sua aplicação. Então, diferente de serverless, o Beanstalk, o que ele faz? Você joga, por exemplo, para o seu PHP lá, o seu Go lá, o seu Node lá, ele cria as instâncias, o autoscaling, o load balancer, o certificado SSL, ele cria tudo para você. E traz também, tem um dashboard bem legal que traz alguns dados, algumas informações bem relevantes, integra com o CloudWatch, tudo mais. A novidade, ele trouxe várias novidades essa semana, ele suporta agora também o Amazon Linux 2, que é o Amazon Linux compatível com o Red Hat 8, ou o CentOS 8, ou todos os Red Hats likes da versão 8. Ele traz uma nova, a console dele foi atualizada, ele está usando aquela console com aquele padrão mais novo de UI da AWS, que eu confesso que eu preferia o antigo, mas eu acho que também é uma questão de hábito. E ele suporta agora os private links, então ele suporta você, por exemplo, ter um serviço externo na AWS que se conecta direto através das instâncias do Beanstalk na rede interna, no load balancer interno, para você não precisar deixar exposto, por exemplo, uma API de back-end. O que você acha das novidades do Beanstalk, Ferragi? Eu já cheguei a usar a nova console, eu gostei bastante, ao contrário de você, achei que ficou bem clean, assim, o visual, e ficou fácil de ver as coisas, achei que... E gosto bastante do serviço do Beanstalk, acho que ele sim... É, o Beanstalk é uma certeza que a gente subestima, quando a gente está acostumado a subir as coisas na mão, criar load balancer, criar outros que ele, mas ele é um negócio que a gente subestima, mas cara, ele economiza um tempo por um montão de coisas, deve e adora, é uma ferramenta que tem que ser muito usada, eu acho que ele tem que ser muito usado. É claro que, como ele é uma caixinha fechada, cada vez mais ele te permite você fazer customizações, mas não é a mesma coisa quando você cria tudo na mão e tal, mas eu acho legal. Mas não é a mesma coisa, também em termos de administração, né, assim, tipo você... O Beanstalk, ele abstrai tantas camadas que você literalmente está se preocupando com a sua aplicação, literalmente, e abstraindo completamente questões de infraestrutura como os load balancers, como está a infraestrutura das instâncias dos teus clusters, e tudo isso vira simplesmente componentes que vão servir para aqueles parâmetros que você citou para a aplicação. Então, eu te quero muito explicar. Fora que ele tem a síntaxe de arquivo dele, você também já pode fazer infraestrutura como código. Exato, é. Muito baba, né? Muito mais simples do que, por exemplo, o uso de CloudFormation. A novidade é a seguinte, o Textract, ele é um serviço de extração de informação usando inteligência artificial em arquivos de imagem e PDF, né? A novidade aqui é a seguinte, agora, além dele melhorar a heurística, né? Ele teve algumas algumas melhoras que ele trouxe, ele também checa checkbox. Então, se ele tem checkbox, aquela que eles, naquele formulário de validação, sabe, checkbox, por exemplo, sim ou não, esse tipo de coisa, agora ele valida. Que a AWS está investindo pesado e o Ampify, ele suporta, na verdade, o lançamento simples de aplicação usando componentes na AWS, né? Então, você solta uma aplicação de forma muito simples e a novidade é que ele suporta tanto o envio de forma automática para o uso de forma automática de CloudWatch Events e novas linguagens de programação Lambda, agora ele suporta, se não me engano, o Go, Python, não, Python já suportava. Bom, suporta agora algumas novas linguagens de programação e ele tem agora novas Libs, que não são Libs, novas Libs que suportam de forma nativa o SignIn, SignUp, então toda essa parte de autenticação agora ele já tem incorporada nos JavaScripts, então simplifica a vida do desenvolvedor para ele desenvolver o, a gente teve um caso de um projeto aqui na da rede onde a gente rodou com o Amplify e, cara, o Sinin, inclusive participou de algumas lives aqui, ele adorou, ele falou que simplifica um montão de coisas e tal. O que você acha? Eu acho. Esse é um serviço que eu não tive muito contato assim, mas parece bastante interessante, acho que tem certeza alguma coisa para testar e avaliar, porque abre bastante possibilidades também. Sim, acho ótimo porque simplifica ali a criação. Cara, algo parecido com o Serverless Framework e o Cherise que o pessoal do Eric usa bastante, que ele fez até uma demo aqui com a gente, mas é mais ou menos nesse sentido, só que o Amplify é algo mais complexo para a criação de apps e tal. Beleza, agora com relação à distribuição de conteúdo, a gente tem novidades na família do serviço Elemental, então o suporte é failover de origem, então o Elemental Connect e o Elemental Live ele é utilizado para streaming em tempo real, então para você poder enviar, por exemplo, mandar o nosso vídeo da nossa live, por exemplo, para o mídia, para a AWS para que esse cara possa ser servido lá pelo Media Store. A novidade é que essa origem agora, suporta failover, então vou falar de uma por vez, essa é a primeira novidade, então vamos supor que eu estou mandando através de duas câmeras, por exemplo, e eu estou mandando através de duas câmeras, se uma câmera falhar, o próprio, a própria, o próprio serviço da AWS vai chavear para o outro cara. É bem interessante, é bem interessante, a gente tem, uma das questões que o Covid trouxe muito para a gente, essa virtualização de tudo, então a gente está passando por uma fase onde vídeo e transmissões via internet estão sendo cada vez mais relevantes, seja no segmento de educação, seja na própria indústria de mídia em geral, e, cara, muito legal você ter novas funcionalidades que adicionam aí resiliência. Exato. É, na verdade, o Elemental da AWS está vindo de forma campeã, a galera está adorando. Um outro ponto é que o Media Converter agora suporta aqui o InHope, que é um conceito que a Amazon criou para fazer um buffer, meio que um buffer de conversão, para que se você está streamando isso em tempo real, você vai dar um delay, então você pode dar um delay até 15 minutos, na prática não muda nada para quem está vendo, apesar de estar no passado, então você deixa ali um buffer de modo que se você tiver um problema de lag durante a sua conversão, se o processamento da conversão for mais lento do que a execução do vídeo, não vai dar efeito para quem está lá para quem está vendo o vídeo. Eu testei esse carinha por curiosidade mesmo e é bem interessante, ele funciona bem. Se você for fazer uma live, por exemplo, igual a gente vai fazer uma live aqui, é claro que não é o nosso caso, mas se a gente está fazendo fortes edições ali usando o Media Converter, eu posso fazer com que esse vídeo que está sendo convertido, ele seja exibido de forma contínua, mesmo que o processamento seja mais lento do que os segundos da execução dele. Legal. O Media Converter é um software super interessante quando você quer converter um único ponto de dados para diversos formatos para você entregar para um dispositivo mobile com uma qualidade menor, para um dispositivo que seja web em uma qualidade maior, você consegue rapidamente pegar um único ponto de Spring e multiplicar ele em diversos formatos, então facilita muito essa distribuição. para você fazer aquela qualidade dinâmica, por exemplo, o YouTube tem. YouTube, Netflix, todos eles. Outra novidade da família do Elemental é que o Elemental Media Connect agora ele suporta VPC, input e output, então ele fala direto com a VPC, então ele consegue puxar dados ou enviar dados para a VPC, ele é um serviço nativamente público, agora ele suporta falar de forma privada, isso é legal para dar compliance com algumas coisas e tal, fora que você tem esses custos, custos extremamente reduzidos, porque se você vai mandar para o EC2 antes você precisava usar data transfer out, agora você não precisa mais. Eu ia comentar justamente isso, o tráfego dentro da VPC funciona como se fosse uma rede interna tua e você não vai ter cobrança sobre isso, então possibilita você integrar as aplicações de uma maneira que seja muito mais barata e você não ter que correr custos de transferência para fora. Exato, que é o custo mais alto da AWS ou da transfer out. Se você troca de AZ você tem um custo, um custo, mas estou falando de uma diferença de, por exemplo, Norte e Virgínia de um centavo para nove, ou 900% mais caro. E se for na rede da mesma, AZ não tem custo. Então, outras novidades aí, o WS Service Catalog que agora o recurso de local launch de você poder o Service Catalog para quem não sabe, pessoal, para grandes instituições onde você tem várias contas e você quer deixar um catálogo de serviço para que as BUs, as unidades de negócio consigam subir só os serviços homologados, por exemplo, como uma vendor machine. Esse cara já suportava para algumas regiões o local launch. Então, você fazer o launch numa conta específica. Então, sei lá, eu tenho várias contas na minha organização, mas eu quero lançar na minha conta e não na conta principal. Isso não era suportado em todas as regiões, agora ele é suportado. Então, eu posso ter ali um catálogo de serviços onde eu vou lá e posso subir C2, posso subir Lambda, posso subir não sei o que, não sei o que. Quando eu dou um launch, eu posso escolher download na minha conta onde eu vou pagar. Essa é a novidade. Isso é animal. Eu já testei, mas não na região de São Paulo, por exemplo, mas isso eu acho animal e vale a pena testar hoje. Você, Ferrage. Legal. Acho que você dá permissividade aí para os seus usuários com um escopo definido, você consegue ficar, você consegue dar liberdade para eles sem que você tenha que passar sem que você tenha que abrir muito a tua infraestrutura. Então, super interessante. Exato. Cara, grandes bancos estão usando o Service Catalog. A gente tem, a gente está em dois clientes que usam o Service Catalog como, para poder empoderar as squads, os caras, seguindo um padrão mínimo. E na medida que a tua infraestrutura abraça para código, se você está cada vez mais trazendo a tua infraestrutura para dentro dos teus squads para que vão dimensionar a própria infraestrutura e vão ter liberdade para, através das ferramentas, fazer isso de forma autônoma. Então, é muito interessante. Exato. Aí, depois, a licença CC2, agora pode ser usada de servidores dedicados. Para quem não sabe, na Amazon, eu tenho os dedicated servers. Eu tenho as instâncias dedicadas, que é um hardware físico meu, que eu posso instalar tudo o que eu quiser lá dentro. E a Amazon também tem as licenças, os EC2, eles já têm alguns tipos de licença. Por exemplo, a licença do Windows, que já é nativa quando você sobe uma instância ao Windows, você já está com a licença inclusa. E existe uma modalidade também de EC2 com SQL Server dentro. Então, você pode subir um EC2, já incluso o servidor do Windows Server e o SQL Server. Só que, quando você entrava no servidor dedicado, você não tinha essa possibilidade. só contava as licenças que você comprava da própria Amazon e levava, da própria Microsoft e levava. Agora, você pode usar as licenças da própria AWS, o Splat da AWS, dentro dos servidores dedicados. Então, essa é um, acho que é uma novidade interessante. Eu acho bom. E, principalmente, que você, essas licenças, elas fiquem dissolvidas no próprio custo de hardware. Então, você literalmente, você também está licenciando a menor granularidade possível. Isso acaba também... Exato. É, eu acho ótimo pensando nisso. Mudei de ideia. Maravilhoso, é. Mudei de ideia. Acho ótimo. E, por último, o Migration Acceleration Program, que é um programa que, inclusive, a da rede está dentro dele. A AWS anunciou na semana passada. Já existiam algumas modalidades, mas agora esse programa está mais legal. O que esse programa diz? Ele diz algo como se você tem um parque Microsoft e quer migrar ele para a AWS, migrar para a AWS ou não, a AWS paga um valor para você manter ali o primeiro mês esse workload e a mão de obra para um parceiro como a da rede fazer a migração. Então, a gente está lançando, inclusive, a gente está transformando esse programa num carinha chamado Windows to AWS, que é isso. É a da rede, a Amazon, junto com a da rede, vão pagar a migração do seu workload para a AWS. A Amazon vai pagar, na verdade, para o parceiro fazer isso. E a AWS vai pagar também o primeiro mês daquele workload ali. Não tem muita regra de quantos meses é, mas é algo próximo ao mês. No caso da rede, a gente vai fazer com um mês. Então, a gente vai pagar um mês do seu workload. Então, se você quer levar para a AWS mais a migração é um problema, a Amazon está dando uma forcinha aí. Claro que é alavancado pela concorrência, né? Mas, inclusive, eu posso migrar, por exemplo, de Windows, de .NET Core para Linux. Não tem problema nenhum. enquadra no programa. Se trazer workloads para a nuvem gera um no-brainer em questão de necessidade, assim, quando você está trazendo isso com incentivo fiscal, não tem nem o que falar, né? Monetário, né? Incentivo monetário. Beleza? Logo a da rede vai lançar aí a landing page para cadastro nesse programa. Então, quem tiver workloads Windows, tem benefícios também para servidores end-of-life, como o SQL 2000. Então, se você tem SQL 2000, os benefícios aumentam. O 2008, né? SQL 2008 ou Windows 2008 que estão entrando fim de vida, né? Aí tem outros incentivos. Pessoal, foi isso. e aí e aí e aí